Música Manos, vamos ali Na casa do nosso amigo Chuk Vlog O Márcio Marques É Eu tô aqui no No Barro Duro Ele mora aqui no Jacitinho, nas Piabas Vou ver o microfone Que ele disse que tem lá Da câmera E isso aí pode Melhorar um pouquinho na qualidade Dos meus áudios, porque tem vez Que Meus áudios Tá meio falho, né Tá dando uma interferência Na minha fala, eu não sei se Teve um dos meus vídeos aí Que acabou tendo essa interferência Que foi até eu falando sobre A Motogel Que foi agredida E também teve outros vídeos, né Mas Nesse vídeo aqui Eu não sei se vai ficar O áudio ruim Mas Já tô fazendo já Informativo Que eu tô indo lá Buscar esse microfone Tô aqui pertinho E Nosso amigo Big Joe Big Joe Vai conhecer Fisicamente Fisicamente não, né Visualmente Quem é o Hater Quem é o hater dele Márcio O cara Tá Pinado com você Você fica aí Fazendo uma mensagem De hater Você é o Odiador do canal dele Dizendo que o cara Só fala Abobrinha É, mano Mas o Big Joe É pessoa boa Gente boa, entendeu Tem um trabalho fixo dele Infelizmente Ele tá De licença médica Né Um acidente que ele teve Mas Às vezes ele traz É Às vezes não Ele sempre traz Traz boas informações De conteúdos Né Sobre a Uber Eats E também De como é Na cidade dele, né A Uber Eats É boa Na cidade dele Lá Curitiba I Food Uber Eats Home Flash Lá é a milhão É diferente Daqui de Maceió, né É Chega pertinho De São Paulo Pertinho de Rio de Janeiro Essas Grandes Números de entregas É Já tô chegando Já próximo Aqui O Mácio Deixa eu olhar Aqui Meu localizador Ó Já tô chegando Meu Mácio Ele tá Me vendo Aí A gente fez Aqui o compartilhamento É De localização Vi uma vez Aqui Buscar É Uma maquininha Que eu tinha Comprado a ele E agora Eu vou ver O microfone Que ele disse Que tem lá Disponível E vou ver Se Vai prestar Aqui nessa Minha câmera Se prestar Mano Já fico Com ela Entendeu Se não Infelizmente Mácio Tchuk Que vogue Já tô Chegando Hein Ele chamou Aqui Atenção É Nessa rua Aqui mesmo Olha ele Ali Olha ele Ali Goidinho É Goidinho É Goidinho É Goidinho Olha Cheguei E aí Tudo firmeza Olha Big Joe Essa ainda não Na minha É fininha Jamais Essa case Mas o microfone Talvez dê Big Joe Essa autarquia Aqui É seu hater É seu hater Big Joe É essa autarquia Aí Olha o microfone Aqui Será se vai funcionar Mesmo Na minha câmera Só não tem esponjinha Esponjinha Eu vou ver Para ela A minha é colada Não tem nem como soltar Vai aparecer no canal Eu já falei Olha de longe Olha o gordinho Olha o gordinho Ali Bebeza Olha Big Joe Vou tirar só aqui A câmera Para a gente fazer O teste Do microfone E a gente vai Fazer mais vídeos Será se está funcionando Mesmo Será se vai ser A boa Mais um microfone Para o canal Oi 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 Já está quase 2K Isso aí Estou vendo aqui O áudio Acho que vai sair de boa Vai ficar bom mesmo E aí Márcio Quanto é esse microfone mesmo Vai Só um negocinho bom Para mim e para você Será esse negocinho bom mesmo É um negocinho bom Que vocês vão por hoje Até a hora Vou dar 15 conto nele E aí galera Olha o microfone Eu vi que ele está bom Certo Ele tem uma estabilidade Um pouco mais forte Do que o meu E fora que está Sem espuminha Mas eu vou ver Uma espuminha para colocar E a gente Ficar de boa Conversando E aqui Nosso Márcio E nosso amigo Márcio Aqui Fornecendo aqui O microfone Deixa aquele recado Para o patrocinador Do canal Deixa aquele nosso recado Para o nosso amigo Big Joe O Chucky Vlog E aí Big Joe No desenho Parece uma criança Uma criança Cheia de cabelo branco Não Big Joe É gente bofa Gente fina Tá vendo Big Joe O cara só dá alguns papinhos dele Mas não quer dizer que O cara não está mexendo Putucando você Beleza guerreiros Vou tentar gravar um pouquinho Com ele também Só para ver como é que vai ficar Nosso percorrer Beleza? Então vamos ver como é que vai ficar Nosso áudio Se está piscando Está gravando Márcio Valeu mesmo Vou fazer o teste Depois eu passo o feedback dele Certo que a gente viu Fora do capacete O áudio ficou super 10 Um pouco bem mais alto Talvez você já precisa Mexer na configuração da câmera Para baixar o volume E ela ficar bem adequada E como ela está sem esponjinha Pode ser que a vibração Também fica um pouco maior Por causa do microfone E a gente vai testar agora Vamos viajar um pouquinho Nessa minha moto Olha que a minha preciosa A minha gostosa Não tem outra coisa melhor Do que pilotar Tem dia que cansa A bunda dói Mas A gente estamos aí E aí molequinho Vamos embora E aí vai continho Bora passear continho Vai aqui no baú Valeu Márcio O Big Joe vai gostar desse vídeo Você mandando a presença para ele Aí ó Apanhando mais um microfone Para o canal A gente vai fazer também Um teste aqui Ver como é que vai ficar aqui de áudio Eu tive que furar um pouco mais a case Para poder Furar não né Reabrir um pouco mais a case Para esse microfone dele entrar Aqui o meu é um pouco diferente Mas eu deixei o filhinho bem certinho Bem na moda E agora Já estou indo de volta aqui para a empresa Enquanto isso Eu estou aqui falando com vocês Guerreiro Aqueles saudações né Aquele fortalecimento Que vocês sempre Estão deixando Para o Guerreiro sobre rodas E se você ainda não é inscrito Mano Já se inscreve Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E olha só Esse microfone De uma câmera que ele tinha Que era da Xiaomi Ele tinha comprado Um bom tempo atrás Quando ele Produzia vídeos para o canal dele O Chuck Motovlog E ele tinha comprado Lá no Budacel Esse microfone É um dos antigos De lá do Budacel E o cabo dele Já no microfone mesmo É um pouco mais forte Certo E flexível E ao mesmo tempo Um pouquinho durinho Porque ele tem um tipo de Um tipo de ferro Um arame No qual você Pode pinar ele E ele ficar nessa posição Fazer Fazer Várias versões Do microfone A posição Como é que ele vai ficar E ele fica com a posição fixa E agora A gente vai terminar Sintinho A gente vai pegar Aqui A Clépto Campello E seguir Para a empresa E eu acho que Já vou descer Da Clépto Campello Eu vou descer Pela 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 Flamilages A famosa Leste e Oeste É guerreiro Grande fortalecimento Deixando aquele salve Para todos os amigos Companheiros Que sempre está Acompanhando aqui O canal E vocês só me fortalecem Beleza E vai dizendo Como é que está Esse áudio agora Já dá um salvinho Aí guerreiro O áudio está Bom Vou por aqui Que ali Já vi que está parada Como eu vou pegar A franilages Vou por aqui mesmo Porque daqui Eu pego ali Por dentro do Peixoto Vamos embora Tacamacho E aí tio Sim Nossa O cara parou logo aqui Na contramão Olha ele louco Tem cada cabrinha Viu sim Tem cada cabrinha Sei não hein É os donos Da rua Os donos da pista Entendeu Espero que o áudio Tenha ficado bom Depois eu vou ter que ver Uma esponja Para poder cobrir Esse microfone E melhorar um pouco mais No áudio Porque eu vi que Ele fica um pouco mais forte Mas isso aí mano É isso aí Vamos ver como é que ele fica A nossa situação Né Já vai deixando Seus comentários aí Que esse áudio Tá bom Tá ruim Eu vou lançar ele Do mesmo jeito Certo E Salvemos O bom é que O meu outro Ele ficava Mais ou menos Por aqui Aí ficava batendo Na bolsa Ou batendo aqui no ombro E esse aqui Ele já fica um pouco Mais reto Né Então O cabinho dele Já fica Mais posicionado Depois eu vou ver Se eu faço um vídeo Mostrando Os dois cabos A diferença Dos dois Certo que Esse cabo ultimamente Do Do E esse Existe o Ele tem uma qualidade até melhor do que os anteriores E isso aí são Adaptações São melhorias Estudos de fabricações E aí vai Então, mano Se vocês conhecerem aí O nosso mano Márcio Marques Do canal Chukvlog O canal dele está parado Mas É uma grande pessoa Sempre está aí No dia a dia Na luta, nos trabalhos Se ele não está fazendo entregas Com o aplicativo Ele pega o carrinho E vai trabalhar como motorista É um grande guerreiro aí Não para Quieto nas atividades E Nós pegamos aqui A Afrânio Lages A famosa Leste-Oeste Estamos de Assiquinha Descendo Feitosa Feitosa Pegando Farol Beleza? Então, galera Um pequeno cura aqui E até mais E um próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí